Meu Deus do céu, como é difícil fazer uma live. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Cleide, você tá me ouvindo? Gente, alguém fala comigo, por favor, porque eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo. Meu Deus do céu, eu tô desesperado aqui. Alguém me ouve? Ouve, ouve, ouve. Alguém me ouve. Ouve aqui, ouve aqui, ouve, ouve, ouve. Tô parecendo um louco aqui, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Sofia, fala comigo, Sofia. Sofia, querida. Sofia Amore. Você tá me ouvindo? Meu Deus. Que desespero me dar isso. Aê, Brasil! Agora vocês estão me ouvindo? Que emoção! Meu Deus do céu, como é difícil fazer uma live nesse Facebook, gente. Gente, tem um monte de gente online. Aqui, porque eu não tava conseguindo falar. Deixa eu explicar pra quem não tava assistindo antes. Eu tava tentando fazer uma live pro meu canal, tá sendo gravado aqui, e eu não tava conseguindo... Vocês não estavam me ouvindo antes. E aí eu não conseguia falar com vocês, Brasil. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Olha que emoção. Ivani! Ai, que linda! Beijo! Deixa eu ver, gente, quem tá online aqui pra mandar os beijos. Vamos lá, mandar beijo pro Ivan Santos. Beijo. Beijo, Cleide, o Kennedy, a Adri, a Fer, a Sofia, a Sofia, a Sofia é o amor, gente. O Duque, o Anderson, Ivani, Daniel, Isa, gente. Adri! Beijo, Dri! Gente, vocês estão participando do programa do Rick. Olha que emoção, gente. É tão emocionante pra mim. Minha servissora acabou de entrar, gente. Jana, beijo. Gente, que emoção estar com vocês de volta aqui nessa live. Meus amigos daqui a pouco estão entrando. Acabaram de mandar mensagem aqui falando que estão ao vivo. Gente, eu não consigo mostrar quantas pessoas estão ao vivo, tá? Não consigo. Mas tem bastantinha pessoas aqui, ó. Bem legal. Vamos lá. Calma aí, gente. Tem um monte de comentários aqui. Eu não consigo acompanhar. Gente, que horror isso aqui. É muito estranho. Então vamos lá. Eu ia fazer a live no Insta. Só que daí no Insta eu decidi não fazer. Porque ia dar muito B.O. Porque é muito chato. Olha, acabou de entrar um monte de gente. Dani! Oi, Dani! Beijo! Diego! Adai! Quanto tempo, Dai! Márcia! Beijo, Márcia! Dain! Ai, Dai! Que saudade de você do nosso rolê! Muito da hora! Também tô com saudade, Tri! Muita saudade! Gente, no total agora, estamos ao vivo. Ai, meu Deus! Que emoção! Com 200 pessoas ao vivo me vendo, gente. Vê se pode uma coisa dessa. 200 pessoas parando o mundo pra me ver. Isso não é natural, não, gente. Tô assustado aqui. Quem mais que tá aqui? Gente, vão falando comigo. Porque aqui é o que eu quero saber de vocês, Brasil. Eu quero saber o que vocês esperam do programa do Rick nessa nova temporada. Sabe? O que vocês querem ver lá? Gente, calma aí. Cadê? Ah, Dai! Verdade, vamos que vamos sair pra matar a saudade. Concordo, Dai! Vamos marcar a saudade. Matar a saudade horrores. David acabou de entrar! David! Toma! Deixa eu explicar pra vocês por que dessa live. A live eu tô fazendo porque eu vou lançar o meu canal no YouTube. Ó o Neto! Acabou de entrar! Então, vou lançar o meu canal no YouTube. Então, essa live vai ficar lá pra vocês verem. Como o primeiro vídeo, o primeiro programa. E depois, toda quarta-feira, eu vou estar postando um vídeo novo, tá? Não vai ser mais live. Live vai ser de vez em quando, uma vez por mês. Aí eu faço uma live. Ah, Neto, obrigado, viu? Alex, eu não sou celebridade. Para com isso. Eu não sou celebridade. Pelo contrário. Ai, Sofia, essa aqui é polêmica. Hum! Ha, 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 ha. Vamos ter polêmica, sim. Muitas coisas interessantes no canal que eu vou estar postando pra vocês. Alguns assuntos bem polêmicos. Principalmente alguns que estão passando ali na nova novela, que eu quero conversar. E também quero convidar quem quiser participar do programa. É só conversar comigo. Mandar um e-mail. Ou então, aqui pelo bate-papo. Larissa, eu não sou famosinho. Para de graça, menina. Não sou famosinho, não. Ah, eu vou estar... Ah, Dri. Obrigado, Dri. Ai, que fofa. Ai, Carlinha. Beijo, Carla. Carla está participando aqui do programa. Que da hora. Então, toda semana eu vou estar postando a partir das 20 horas. Ou 21, eu estou vendo ainda. Mas provavelmente vai ser a partir das 21 horas. Por conta da novela. Não sei se eu vou postar. Aí eu vou postar toda semana um vídeo novo nesse programa. Poxa, crush. Assim você não me nota. Ai, tudo. Nossa. Ah, meu Deus do céu. É muito foda isso. Então, toda semana eu vou estar postando um vídeo novo aqui no programa. Tá? Sofia, pode vir, viu? Ó. Programa do Rick te espera, querida. Está ansioso para gravar com você aqui um vídeo novo. Tá? Se alguém quiser participar do programa do Rick, gravar comigo. É só você comentar, falar, mandar uma mensaginha. Chanaína, sempre assiste seus vídeos no YouTube. Ai, Eduardo. Que lindo. Obrigado. Gente, então vamos lá. Eu vou lançar esse programa novo. Kátia, obrigado. Eu não sou gatíssimo, não, querida. Mas a gente tem. Estou linda, acredito. Né? Johnny, acabou de entrar, gente. Aqui na live. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês detalhadamente o que eu quero fazer nesse programa. Vocês não estão entendendo a loucura que eu vou fazer. Eu quero falar. Eu vou fazer alguns quadros bem diferentes. Grava comigo. Larissa, gravo sim, querida. Só a gente combinar, a gente grava. Vamos falar sobre assuntos bafônicos aqui. Porque você adora um bafo também como eu. Ah, então. Vou estar gravando o programa toda semana. Um vídeo novo para vocês. Tá? Com muita novidade. Muita coisa legal. Muita brincadeira. Eu adoro brincar nesse programa. E para quem não sabe aí, está me acompanhando. Eu tinha um canal antes no YouTube. chamado Acho Digno. E eu decidi mudar de canal. Agora eu mudei para o programa do Rick. Porque nesse programa eu posso fazer tudo o que eu quiser. E falar o que eu quiser também. Só não posso falar palavrão porque o YouTube me bloqueia. Tanto que nessa live aqui eu tenho que tomar cuidado para não falar alguns palavrõezinhos aí. Ah, claro, 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 claro. Não pode. Entendeu? Mas a gente não fala. A gente tem. A gente não fala. E aí o que acontece? Eu vou estar toda semana postando um vídeo novo para vocês. Com várias novidades. Assim, cada semana vai ter um tema diferente. E vai ter as brincadeiras também. E eu vou voltar com o quadro Acho Digno. Que todo mundo pediu muito esse quadro. Porque é um quadro que eu dou minha opinião sobre alguns assuntos bem polêmicos aí. Que eu gosto de polêmica, né? Tipo, sem polêmica não tem graça. Mínima graça. E eu gosto de polêmizar. Gente, para quem está entrando agora aqui no canal. Agora aqui nessa live. Eu estou apresentando para vocês o programa do Rick. Tá? É a primeira vez que eu faço uma estreia ao vivo. Nunca tinha feito na minha vida. Então essa é a primeira vez. E eu vou estar gravando toda semana um vídeo novo. Com novidade. Só que assim, gente. Eu vou continuar sendo o mesmo Henrique que eu era. Só que agora um pouco mais solto. Porque antigamente eu não estava tão solto como antes. E agora eu estou muito mais solto. Uhul, bafo, adoro. Vai ter muito bafo, Larissa. Você não está entendendo como vai ter bafo. Vai ter muito bafo ali, ó. Já gravei alguns vídeos com algumas pessoas que eu não posso citar quem é ainda. Não posso falar quem é. As personalidades. Mas eu já gravei alguns vídeos bem legais. Para o programa. E algumas brincadeiras que... Nossa, gente. Real, assim. Teve muita coisa que, tipo, ninguém sabia e eu contei. Mas, enfim. Vamos lá. E agora eu vou aproveitar e abrir a brecha para vocês. Para vocês verem o que vocês querem ver no programa do Henrique. O que vocês querem ver nesse programa. Qual o tema que você espera. Qual o tema que você quer que eu fale. E o Henrique vai falar. Porque ele não tem pudor na língua. Ele fala o que tiver que falar. Gente, eu vou agora começar. Vou ler rapidinho aqui os comentários. Porque eu parei de ler para conversar com vocês. Cadê? Eu parei na parte que alguém falou alguma coisa. Que eu não lembro. Polêmicas. Parei aqui. Deixa eu ver. Larissa, eu não sou famosinho. Não mesmo. Dri, você é demais. Te adoro. Beijos, Dri. Também te adoro. Carlinha, também. Obrigado. Puxa, crush. Você não me nota. Ai, não. Tu sim, querida. Você não tá entendendo. Nos olhos é tudo. Felipe, youtuber. Ah, não sou ainda. Tô querendo ser um dia, youtuber. Sofia, vem gravar comigo. Tá? Eduardo, Anjaína. Sempre assiste seus vídeos no YouTube. Obrigado, Eduardo. Kátia. Kátia, beijo. Kátia, adoro você. Larissa, vamos gravar também. Tô chegando, amor. Chega junto, Sofia. Chega com tudo. Entendeu? Porque aqui, ó. Eu acho digno tudo isso. E o Rul Bafo, adoro. Johnny, obrigado. Sucesso pra você também. Você é demais. Adoro tudo. Obrigado, Dri. Gente, meu tio acabou de entrar. Minha irmã acabou de entrar, gente. Ai, que emoção, Brasil. Quanta gente bacana me vendo. Adoro isso. O que mais? Eu escutei mais comentários, gente. É que tá pulando aqui o negócio. Tá indo muito rápido. Ai, crush, me nota. Ah, vamos fazer esse crush notar, Larissa. Agora, querida. Vamos fazer ele notar agora. Tá? Vamos gravar com bebida, por favor. Com certeza, Larissa. Vou até dar um like aqui, ó. Uma curtidinha básica nesse comentário. Minha irmã, te adoro, meu lindo. Também te adoro, maninha. Feliz que você tá aqui me vendo. Quem mais? Gente, tem muito comentário que eu não consigo ler, Brasil. Não dá pra eu acompanhar isso aqui. Complicado eu acompanhar. Mas eu tô feliz que vocês estejam me vendo, tá? E muito emocionado com essa live. Eu não sei nem quanto tempo eu estou ao vivo com vocês. Porque depois eu vou ter que adotar. Minha mãe... Ai, cadê? Gente, cadê o comentário? O vídeo é um comentário de uma pessoa que perdi agora. Tá, depois eu vejo. Enfim, tá? Então, assim, eu vou lançar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, assim que acabar essa live. Eu espero conseguir lançar esse vídeo lá. Com a nova abertura do programa do Rick pra vocês verem. Tá? Meu primo, Peterson. Ai, que fofo. Tá me vendo também. Cadê... Tem mais aqui, Joyce. Ah, Joyce, minha irmã. Te amo, meu olho verde. Ó, beijou. Coloca o tio pra me ver aí no YouTube. Coloca o tio aí pra me ver também, que eu quero que ele me veja. Falando com ele. Grace, saudades, Grace. Gente, que emoção. Vocês não estão entendendo. Meu coração tá desesparado aqui de emoção de estar com vocês ao vivo nessa live. Então, como eu te disse, gente. Eu vou estar postando esse vídeo em breve no YouTube. Pra vocês poderem ver. E em seguida, eu vou estar lançando também a abertura do canal. E a partir da semana que vem, toda quarta-feira, eu vou estar lançando um vídeo novo pra vocês. Larissa, para de me atrapalhar, Larissa. Mentira, Larissa. Pode continuar. Pode continuar que eu tô gostando. Tá? Essa interação é muito bacana. Minha tia acabou de entrar. Beijo. Tia Vã, obrigado. Acabou de mandar mensagem pra mim no Whats. Beijo, Jano. Felicidades pra mim. Então, gente. Olha, muita emoção tá aqui agora. Pra vocês terem ideia. Eu tô de pijama. Olha a intimidade que eu tô dando pra vocês. Olha a intimidade no meu programa. Então, a intimidade é o que eu mais quero ter nesse programa pra vocês. E deixar uma coisa muito bem legal. Muito bem feita. Muito bem gravada. E essa é a minha intenção nesse programa novo que eu vou lançar agora a partir da semana que vem. Porque essa semana vai ser essa live que eu vou postar. Tá? Vim pra causar. Beijos, Brasil. Isso mesmo, Larissa. Pode causar. Causa horrores. Tá? Por favor. Gente, eu quero ver as outras mensagens. Eu me perdi aqui. Quero interagir com vocês. Alguém mandou coraçãozinho aqui que eu vi. Pulou um negócio coração aqui. Gente, esse negócio é muito louco, Brasil. É muito louco. Tô adorando isso aqui. Ah, o que mais que tá aqui, gente? Gente, eu não consigo ver esse comentário de vocês todos. Tá? Então, assim, ó. Beijo pra todo mundo, gente. Porque eu não consigo ver real. Eu não consigo ver. Tá? Tem uma pessoa que vai gravar comigo. Em breve aí. Espero eu. Que vai estar gravando comigo. Ai, tá, gente. Eu não consigo ver mais comentários. Cristiane Lara acabou de entrar. Obrigado, Cris. Estou adorando, meu lindo. Jaqueline Santos. Ai, beijo, Jaque. Gente, eu vou ter que mudar minha mão. Porque tá doendo minha mão aqui, ó. O Brasil tá doendo minha mão. Tá doendo pra caramba minha mão. Eu não consigo ver os comentários de todo mundo. Henrique acabou de entrar. Meu amigo acabou de entrar. Então, gente, olha. Eu tô assim passado com vocês. Vocês são... Lindos! Adoro vocês. Adoro, 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 adoro. Principalmente quem tá me vendo desde o início, hein, gente. Porque não é fácil. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ai, minha irmã acabou de falar que meu filhado está me vendo. A mãe é o tio Rick. Ai, que fofo. Lindo. Amo você, lindo. Rick, acabei de receber a sua mensagem. Ai, obrigado. Cris, obrigado também. Beijo. Cris Lara, beijo. Saudades de vocês. Faz tanto tempo que eu não vejo tanta gente, gente. Vocês que eu trabalhei junto em outras empresas. Que eu não vejo mais, só vejo por face. Mas tá legal. Gente, me mandem aí o que vocês querem ver nesse programa. Além de polêmicas. Que eu já vi que tem gente que gosta de polêmica. Tem gente que quer gravar comigo com bebida. Vamos gravar. Não sei que bebida. Por favor, seja jurupinga. Jurupinga. Porque eu aguento beber. Restante, eu não aguento beber não. Porque eu não sou fraco. Mas também não aguento beber. Bebida muito forte. Vou mudar a minha mão. Vamos lá. Ai, gente. Que emoção de estar aqui com vocês. Vocês soubessem a emoção. Gente, eu queria ler tudo que vocês estão falando. Tudo. Eu não consigo ler. Eu quero ler. Gente, meu áudio tá saindo legal aí pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tenho medo de estar colocando o dedo aqui na câmera. Aqui, ó. Ai, eu não posso falar essa palavra. Meu Deus do céu. Não posso falar essa palavra aqui na minha gravação. Porque senão o YouTube vai barrar meu vídeo. Vocês querem algum caso polêmico? Gente, o que aconteceu aqui no Brasil? Sumiu tudo aqui na minha tela. Ah, voltou. Brasil. Ah, a Mari acabou de entrar. Mari, bem-vinda. Tá ótimo, Rick. Ai, que bom, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem. Porque eu tô tão preocupado com isso. Ai, obrigado. Ai, Rick. Você que é lindo. Baladas. Ai, que saudade daquelas baladas top que a gente ia. Zoava horrores e eu ia encher a cara. Enfim, né? Vida de solteiro. Quem mais que tá aqui ao vivo que eu vi entrando? E que eu queria mandar beijo pra todo mundo que entra. Que eu acho legal, né? Já chegar com... Coraçãozinho. Gente, não vai fazer coraçãozinho, ó. Não dá, não dá. Porque eu tô segurando com uma mão no celular. Nossa, eu programei muita coisa. Rick, seu lindo. Oi, Mari. Beijo, linda. Ui, a balada. Gente, eu não posso falar nada de balada, olha. Não posso falar nada de balada pra vocês aqui. Por favor, gente. Senão tem um desespero aqui. Gente, tá subindo o nível de pessoas me vendo aqui nessa live pro canal. Tá? Não se esqueçam que vocês estão participando dessa live. Cada nomezinho que eu tô dizendo aqui, ó. Tá participando lá do meu programa. E detalhe, gente. Não esquece se inscrever no canal. Não custa nada e é de graça, tá? Eu quero aqueles seguidores subindo ali pra gente bombar. E eu ser youtuber... Mentira, eu não quero ser youtuber mais famosinho, não, gente. Eu tenho medo dessas coisas. Morro de medo. Morro de medo de ser sequestrado. A louca, medrosa, cagona. Eu quero revelações. Gente, pergunta. Agora é o momento que vocês tentem me perguntar tudo que vocês queriam me perguntar. Entendeu? Tudo aquilo que vocês falavam. Ah, eu queria tanto saber se eu... Não, agora é o momento. Faz perguntas aí que eu vou respondendo aqui pra vocês. Tá bom? Eu vou ficar com vocês até nove e meia. Mais ou menos. Boa noite, amigo. Alguém mandou aqui. Eu não sei quem é. Alessandro! Oi, Ale. Tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao programa do Rick. Gente, muito bem-vindo todo mundo ao programa do Rick. Mano, duzentas pessoas. Que que é isso, gente? Duzentas pessoas estão me vendo agora. Tô passa do real, assim. Mano, real. Duzentas pessoas. Me vendo. Gente, minha mãe tá vendo. Tá me vendo lá na casa da minha irmã. Beijo, mãe. Beijo, Jura. Estão me vendo. Olha que legal. Tia Vã, também tô com saudade de vocês. Preciso ir pra Cambuí pra gente matar a saudade e fazer um churras legal. Gente, então vou mandando pergunta aqui, tá? Porque já vamos, ó, começar o programa do Rick bombando com o pé direito. Dia 27, que é o dia do meu aniversário. Só que não é de setembro, tá bom? É de abril. Quer me dar presente? 27 de abril, 2017. Desculpa, 18. Tá? Podem me dar presentinhos. Gente, eu quero ler mais comentários de vocês. Gente, eu não consigo ler. Ai, que ódio! É muito comentário, gente. Não dá pra ver todo mundo aqui. Mas eu, ó, se eu esqueci de alguém, de falar de alguém aqui, por favor, me lembrem, tá? Me manda mensagem de novo. Copie, cola, ctrl, ctrl, v, que a gente vê. Gente, ó. Então vamos lá, ó. Pra começar toda a história. Como você, eu acho que já falei que eu tinha um canal antes. E esse canal deu um pequeno problema, pra quem não sabe. Eu tinha o nome canal Acho Digno e o nome Acho Digno já era de uma pessoa. E eu não podia usar mais o nome Acho Digno. Olha a tristeza do ser humano. E eu tinha 24 horas, perante o e-mail do Google, de me retratar. Referente ao canal. Potei um vídeo falando adeus Acho Digno, que viralizou, teve bastante visualizações referente a isso. E aí, eu comecei meio que desanimar, porque o nome Acho Digno era um bordão que eu usava muito na época. Eu uso um pouco de vez em quando. E aí, eu acabei meio que ficando desanimadão. Aí eu comecei a mudar o nome de canal. Mudei pra canal do Rick, depois eu mudei pra programador Henrique. E aí eu comecei a usar o meu nome artístico. Quero um vídeo cantando. Calma aí, gente. Tem um comentário aqui. Vou focar. Se eu focar, depois eu leio o comentário de vocês, tá bom? Mas vou mandando aí que eu vou ler daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falando com vocês. Tá bom? E eu tive que mudar o nome de canal duas vezes. E acabei desanimando pra caramba de gravar. Não tinha mais ânimo nenhum pra gravar. E aí que, do nada, meu amigo chegou em mim e falou Rick, você não usa o nome Rick? Você tem uma tatuagem com a letra R no seu braço, cara. Por que você não usa o nome Rick? Aí eu falei, ah, é verdade. E aí eu dotei o nome artístico Rick agora. E eu também mudei o slogan do programa. Coloquei o nome como programa do Rick. Porque o programa do Rick eu não conseguia... Eu não me limitava antes, sabe? Eu era meio que... Desculpa. Eu me limitava muito antes pra fazer os vídeos. Eu só podia falar o que eu achava e o que eu não achava digno. Agora não. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Falar o que eu quiser. Porque é um programa. Se eu quiser criar um quadro de cozinha... Quer dizer, você sabe cozinhar? Vamos cozinhar, entendeu? A gente cozinha todo mundo junto. Fazer aquela panelada, aquela coisa legal. Ah, Henrique, eu quero falar sobre tal assunto. Vamos falar sobre esse assunto. Não tem nenhum problema. Teve uma pessoa, que eu não vou falar quem é... Que me mandou uma mensagem perguntando se ele podia participar do programa... E se podia falar sobre fã-clube. Falei, mano, vamos falar sobre fã-clube. Você entendeu? Até porque eu tenho uma curiosidade muito grande sobre fã-clube. Tá? E aí a gente vai gravar também esse vídeo. Eu não vou falar quem é, porque eu não posso revelar ainda. Porque tudo vai ser meio que surpresa na hora. Gente, deixa eu ler agora os comentários de vocês. Cadê? Que eu vi aqui comentando. Matar saudade. Saudade. Oi, Fabi. Beijo. Saudade de você. Larissa, quero um vídeo com sua playlist. Mano, minha playlist é muito foda. Não, melhor não. Tem um monte de música muito foda. Muito. Assim, eu ouço um pouco de tudo, assim. Mas não tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas eu ouço algumas coisas. Mas a minha playlist é... Ai... No momento eu tô ouvindo o novo álbum da Fifth Harmony. Que eu não sei o nome. É. Não sei o nome do álbum da Fifth Harmony. Mas eu tô ouvindo muito, muito mesmo o novo álbum. E eu também tô escutando... Ai, deixa eu lembrar. É porque eu baixei as músicas aleatórias. Juno alguma coisa. Legal. As músicas dele. Fabi quer um vídeo com suas paixões musicais de infância. Mano, só vai dar ruge ali o negócio. Ruge. Vai dar ruge. Ruge total. 100% ruge. Forever alone. Adoro ruge. E até hoje eu fiquei alucinado com a banda voltar. Voltar não. Fazer um show especial pros fãs. E eu não vou poder ir num show porque não dá. Financeiramente, né? Ir pro Rio de Janeiro. Pagar hospedagem. Mais um show. Mais a comida. Não dá, né, gente? A gente tem outras prioridades aí. Mas eu gostei muito da banda ter voltado. Quem mais que mandou aqui? Ai, gente, não consigo... Ai, tem muita coisa. É porque aparece assim, as mensagens de vocês e depois vem aparecendo quem entrou, quem entrou, quem entrou, quem entrou. E aí não dá pra ter noção básica mais ou menos das mensagens de vocês. Mas tá ótimo. Noli, que bacana. Vai aparecer no YouTube com o seu nariz. Você pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Pode, pode. Entendeu? Tá podendo. Ah, é verdade, Jack. Sandy Jr. Não pode faltar Sandy Jr. na minha infância. Infância, Sandy Jr., RBD, Rouge, Bros, NSYNC, Westlife. Que mais de banda que eu ouvia muito? Kelly Key. Nossa, gente, Kelly Key. Nossa, eu ouvia muito Kelly Key. Muito Kelly Key. O que mais, gente? Vão falando aí comigo que eu vou lendo aqui com vocês, tá? O que mais que eu ouvia na infância? Ah, não. Ana Carolina eu ouvia muito. Ah, depende. Tinha uma fase bem gótica da minha vida. Que eu ouvia umas coisas bem loucas, assim. Tipo, bem louca mesmo. Bem louca. Entendeu? Usava... Nossa, minha mãe, coitada, dela ter dó, porque usava umas... Pintava o olho no... Lápis no olho. Passava... Me chamava pó na cara. Nossa, muito sem noção, assim, na época. Mas, pra mim, eu tava... Pensei que tava arrasando. Nossa, muito lindo. Você falava que eu tinha cabelo. Então, eu podia fazer o que eu queria com o meu cabelo. Hoje não tenho mais, né, Brasil? Fazer o quê? Genética do papai não ajudou a gente a ter cabelo. Não ajudou. Entendeu? A gente fica o quê? Fica sem cabelo. Ai, gente. Gente, sabe o que eu mais inacreditava? Não tá caindo a quantidade de pessoas que estão me vendo. Isso é a parte mais interessante, né? Não tá caindo. Gente, vocês devem estar gostando muito de me ver, né? Fale um pouco também dos seus inspiradores em questão de estilo. Porque você muda bastante de visual, né? Muito, muito. Assim, eu mudo muito. Antigamente, eu mudava um pouco mais. Porque eu tinha cabelo. Mas, em quem que eu me inspiro? Ai, eu acho que não me inspira em ninguém. Eu sou muito assim, tipo... Nógico que eu não sou aquela pessoa. A roupa tá servindo. Tá me cabendo, tô vestindo. Não. Tem que ter uma combinação. Tem que ter, né, uma classificação ali. Mas estilo de alguém? Depende. Tem dia que eu tô... Bem gótico. Tô todo de cabelo... Tipo, cabelo não. Tô toda roupa preta. Tô... Mal humorado. Óculos escuros. Não quero falar com ninguém. Tem dia que eu tô mais alegrinho. Aí eu coloco umas cores, assim, na roupa. Mas estilo de alguém? Não. Não tenho, assim, um estilo próprio, assim. Eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de sair e falar Tô bem, tô bonito, tô gostoso. Tô arrasando. Isso pra mim é mega importante. Mas estilo próprio eu não tenho, não. Que eu me lembre. Se eu tenho estilo próprio, gente, fala aí, ó. A pessoa que me perguntou, que eu não vou falar, quem é? Mentira. A Fabiana me perguntou se eu tenho estilo. Não tenho estilo próprio. Eu mudo bastante de visual, assim. Mudo mesmo. É porque depende muito da moda. Então tem época que a gente já tá usando mais short. Tem época que você tá usando mais calça. Tem época que você tá usando mais... E nem coisas. Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Aqui entrou mais algumas pessoas que estão entrando. Natália. Entrou o Alex. Alex. Beijo, Alex. Bem-vindo ao programa do Rick. O Kayan entrou. O Ricardo. Rodrigo. Rodrigo Carvalho também entrou. O Carlos Antônio acabou de entrar. Gente, olha. Gente, já tá dando nove e meia da noite. Gente, daqui a pouco vocês vão desconectar pra assistir a novela das oito. Que eu tenho certeza disso. Porque eu não... Ai, gente. Olha, sério. Real. Não tô gostando muito da novela, não. Carlos. Salve, Carlos. É nóis, brother. Nossa, mano. Parecia hétero agora, né? Foda-se. Ai, não podia falar palavrão, gente. Eu tô falando palavrão. Ai, Fabi. Fabiana acabou de mandar. Acho que você arrasa. Eu sou sua fã. Ai, gente. Fã de quê, Brasil? Eu sou tão simples. Básica. Nada de tão interessante assim. Mas a gente tenta. Quem mais, gente? Vamos lá. Eu quero ler todos os comentários. Eu queria tanto poder ler pra vocês os comentários que vocês estão fazendo. Mas não dá pra ver. Gente, a minha escunhada acabou de entrar. Isso mesmo. Gente, minha escunhada acabou de entrar na live. Olha que legal. Gente, então, olha. Eu não sei se... Ah, eu queria tanto ler. Poder ler aqui o que vocês estão falando. Dá pra ler, mas é muito comentário. E eu tô com medo de esquecer das pessoas. E um monte de medo de esquecer de vocês, gente. Vocês são muito importantes pra mim. Muito, 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 muito. Gente, você fala que eu faço caras e bocas, né? É o ó, isso aqui. Ó, 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 ó. Gente, então, olha. Já tá dando nove e trinta e cinco. Ô, Rick, que chere, escute arte. Saludos desde Peru. Um abraço. Beijos, Vero. Muitos beijos para ti. Muitos saludos. Te estranho muito, minha cunhadita. Tu és uma pessoa muito especial. Eu tenho lá... Calma aí, gente. Tá. Ah, entendi. Não, é porque o Abissão mandou uma mensagem aqui muito foda. Eu não posso ler. Eu falei foda de novo, Brasil. De novo. Não posso falar. Manda um beijo pra Agatha. Agatha! Beijo, Agatha! O tio Rick um dia vai te ver. Ah, tá. Vamos lá, Vero. Cadê Vero, Vero? Cadê a mensagem da Vero, Brasil? Perdi a mensagem dela, Brasil. Você pode uma coisa dessa? Eu perdi a mensagem dela. Deve estar aqui em cima. Nossa, tá lá em cima, hein? Ah, tá. Choveu. Oi, o Rick. O Rick, que chere escutearte. Saludos desde Peru. Um abraço. Muitos beijos, Vera. Saludos também. Estou muito, muito contento de estarte aqui. Me vendo muito bem. Que lindo. Graças. Graças a ti por ver-me aqui no Facebook. Muitos beijos. O que mais? O que passa? Não, gente. Eu não vou falar espanhol. Não, 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 não. Não, porque eu estou fora de prática. Faz tempo que eu não falo. Então, não adianta eu ficar falando. Flávio, eu quero só ver... O quê? Quero só ver quando vai vir aqui em casa fazer uma visita. Logo, logo. Tá? Eu estou meio que com algumas coisas aí para fazer. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu combino. Rose, beijo! Por me ver, Rose. Manda beijo. Para todo mundo aí de Minas. Por favor. Se eles puderem me ver também, ó. Estou aqui. Vamos ver a minha live. O que mais, gente? Tem um monte de gente que mandou mensagem aqui. Eu preciso ver o que vocês estão falando. É porque assim, ó. Deixa eu explicar. Ele sobe a última mensagem. E aí, o que estava ali em cima, fica ali em cima. Eu não consigo ver. Aí sobe a última mensagem e já sobe tudinho. Duvido. Não duvida. Eu vou sim. Tá? Depois, com o tempo, você me passa o endereço seu. Que a gente vai estar vendo. Gente, está entrando um monte de gente agora. Aqui na live. Estamos ao vivo com 250 pessoas. 250. Estão me vendo agora. Para quê, gente? Para que a pessoa está me vendo? Porque a gente não sabe explicar. A pessoa está me vendo aqui. Ela está me vendo daquele jeito ali. Mas ela está me vendo. Tá? Pessoal que acabou de entrar. Bem-vindo ao programa do Rick. Estamos ao vivo. Tá? Detalhe. Essa gravação aqui vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Tá? Só para vocês estarem sabendo. Gente, olha. Eu não consigo ver o que vocês estão falando. Tá? Mas, assim. Um super beijo para vocês. Muito, muito, muito obrigado por essa live. Tá? Muito obrigado por participarem do programa do Rick. Cada um de vocês aqui. Eu não consegui falar o nome de todo mundo que entrou. Porque apareceu vários assim que acabaram de entrar. E eu não consegui responder a todos. Tá? Mas, muito obrigado mesmo pela live. Espero vocês toda semana. Toda quarta-feira. A partir das 20 horas. Ou 21 horas. Eu estou vendo ainda. No programa do Rick. Tá bom? Então, aguardo vocês. Ah, detalhe mega importante. Que a gente não pode esquecer, Brasil. Corre lá no YouTube. Se inscreve no canal. Super fácil. Rápido. De graça. Só escrever. Não sabe como é o meu programa. Ah, gente. Como assim? Vai lá, queridinha. Vai lá, queridinho. No YouTube. E escreve. Programa do Rick. Que você vai estar. Se inscrevendo no meu canal. E recebendo todos os vídeos. Mas, para você receber. Você deve fazer o quê? Ativar o sininho. Ativa o sininho também. E assim que eu postar esse vídeo. Comenta. Compartilha. Com todos os seus amigos. Nas redes sociais. Para a gente fazer um all-in nesse YouTube. Porque vamos ter um YouTube. Aqui para vocês. Especialmente feito para vocês. Então, gente. Super beijo para vocês. Até a semana que vem. Com o programa do Rick. Aqui. Ó. Saudade. Ai, alguém mais está entrando. Gente, vocês estão entrando. Eu estou saindo embora. Ai, que triste. Eu estou indo embora. Ai, eu não queria deixar vocês. Eu vou ficar só mais cinco minutos. Ó. Cinco minutinhos para vocês. Vocês poderem me ver. Então, assim. Ó. Como eu disse. Se inscreva lá no canal. Programa do Rick no YouTube. Colocou o programa do Rick no YouTube. Sobe um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai ver já o meu canal lá. Com o símbolo de um diamante roxo. E você já entra nele. Se inscreve. Para estar recebendo todos os vídeos que eu vou postar. Todas as semanas. Com muita brincadeira e muita diversão. Porque essa é a proposta do programa do Rick. E como eu disse. Quer participar? Manda inbox aqui no Messenger do Facebook. Que você vai estar. Israel. Beijo, Israel. Saudade, menino. Fiquei sabendo que tu está namorando. Que legal. Sucesso e muita felicidade para você. Tá? Eu estou solteiro ainda. E vou ficar por um bom tempo, eu acho. Não sei. Vamos ver como vai acontecer o... Nossa, gaguejei. Vamos ver como vai acontecer com o decorrer da carruagem aí. Tá? Mas os contatinhos todo mundo tem. Quem não tem os contatinhos? Todo mundo tem os contatinhos. Entendeu? Mas, que mais, gente? Tem mais alguém que eu não falei oi? Manda um oi para mim aí, pessoal. Porque daí eu consigo mandar uma mensagem para vocês e responder vocês. Tá bom? Porque eu não consigo responder. Porque eu tenho que ver quem está entrando a mensagem de vocês. E que eu tenho que falar também. Mas eu dou conta do recado. Tá bom? Então, gente. Mais cinco minutinhos aqui com vocês. E depois eu tenho que desligar. Porque eu tenho que fazer algumas coisas importantes aqui. Tá? Para editar esse vídeo e postar no YouTube. Tá? Que mais aqui que mandou mensagem? Gente, o que é isso? Três... Não. Gente, pena que eu não posso pintar a tela para vocês verem. Quantas pessoas estão online agora. Fernanda Matheu! Beijo, Fer! Bem que você falou que ia ver. Ai, que linda! Ó, coleçãozinho para você. Mas eu não consigo fazer aqui que as minhas mãos estão ocupadas. Mas eu faço metade e você complementa aí na tela. Tá bom? Então, gente. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal. É chato falar isso? É chato falar isso. Mas se inscrevam lá no canal, por favor. Olha que ridículo. Implorassem inscritos. Mas se inscrevam no canal. Para o canal crescer, subir e alavancar. E, ó. Para a gente poder fazer vários vídeos juntos. Gente, calma aí que subiu aqui o negócio que eu me perdi. Fer. Fer Matheu, beijo. Beijo, beijo. Larissa, você não tem o quê? Eu não entendi o que você não tem. Tá? Leandro, boa noite, Leandro. Bem-vindo ao programa do Rick. Vamos escrever. Isso mesmo, Fernanda. Vamos incentivar a galera a se inscrever nesse programa. Entendeu? Escrever nesse YouTube. Porque nós vamos alavancar esse YouTube que vai bombar. E vocês vão estar junto comigo. Tá bom? Porque eu não vou esquecer de vocês nunca. Porque vocês que fazem meu programa existir. Sem vocês eu não existiria. O que mais aqui, gente? Tem alguém que mandou oi para mim aqui. Eu me perdi quem mandou oi. Eu queria mandar oi para a pessoa. Gente, vamos seguir o exemplo da Fernanda? Se inscrever lá no canal. Acabou a live aqui. Correm lá para o YouTube. Coloca hashtag Programa do Rick. Que você se inscreve no meu programa. Olha que legal. Vamos lá. E detalhe. Vai ter uma coisa louca aí. Quando chegar. Uma quantidade louca de inscritos aí. Que eu quero fazer uma promoção bacana. Uhul. Vamos se inscrever. Isso mesmo, Fernanda. Bora subir esse YouTube. Para a gente se inscrever no meu canal. Tá? Vamos colocar a hashtag aí. Se inscreva no programa do Rick. Sobe a hashtag. Lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. No que tiver. Entendeu? No que tiver. Tá? Gente, para quem não me segue no Instagram. Meu Instagram é Rick Fonseca Oficial. Tá bom? Segue lá que vocês vão estar acompanhando tudo o que acontece na minha vida. Principalmente nos stories. Que eu adoro fazer um story. Que mais gente que acabou de entrar? Euzira acabou de entrar. Beijo, Zy. Beijo, beijo, Zy. Que mais que acabou de entrar, Brasil? Ah, meu primo acabou de entrar. Beijo, D. Ah, Vanessa. Vanessa, Vanessa. Beijo, Van. Ah, boa noite, Dalisson Gomes. Dalisson, boa noite. Bem-vindo ao programa do Rick. Seja muito bem-vindo aqui. Gente, é porque eu tenho que fazer o comentário. Eu adoro falar com vocês. Vocês estão entendendo? A emoção quer falar com vocês. Tá? Porque eu sempre gravo vídeo, gravo vídeo, gravo vídeo. Mas eu nunca tenho oportunidade de falar. Como eu estou fazendo aqui agora com vocês. E aqui eu posso falar. Posso interagir. Mas calma. Vai ter muitas lives ainda pra vocês verem. Muitas lives. Porque eu gosto de fazer live. É legal. Interagir. Isso mesmo, Fer. Hashtag programa do Rick. Vamos lá subir a hashtag. Na estreia. Gente, eu não acredito que eu estou estreando. Esperei tanto esse momento, gente. Tanto. Vocês não estão entendendo o momento que eu esperei pra estrear esse canal com vocês. Ó. Eu estou falando que eu vou estrear. Vou estrear a segunda temporada. Vou estrear a temporada. Vou estrear. E não estreio. Agora eu estou estreando. Olha, gente. Um monte de coraçãozinhos aqui na tela. Coraçãozinho pra vocês. Então, assim. Faz tempo que eu estou ensaiando pra... Pra lançar o vídeo. Lançar o programa. E eu estou enrolando. 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 Falei. Então, não se esqueçam. Toda quarta-feira. Programa do Rick no YouTube. Tá bom? Então, assim. Já espera lá. Porque vai subir um... Vai subir um videozinho pra você assistir. Com muita coisa que eu vou falar. Olha. Tem alguns vídeos gravados. Mas a gravada. Ela... Nossa. A gagueira. Foi legal agora. Gagueira. Tá legal. Vários vídeos aí que eu já gravei. Pra poder estar falando com vocês sobre alguns assuntos que eu acho importante. Eu acho importante. Sem falar as brincadeiras com bebida. Hum. Vai sair cada coisa. Anderson. Beijo. Isso mesmo. Sobe a hashtag Programa do Rick. Bora subir a hashtag. Porque o Programa do Rick vai bombar. E eu quero que bomba. E eu quero vocês aqui. Eu quero você. Queridinho. Você. Você mesmo. Olha aqui. Olha no olho. Eu quero você aqui. Aqui no programa. Eu quero você aqui. Falando comigo. Eu quero você aqui. Gravando vídeo. E bombando nessa internet. Porque nós podemos fazer isso. Tá bom? Não é só a Kéfera não. Nós também. Gente. Tem mais gente que entrou aqui. E eu preciso ver que estão entrando. Gente. Isso é um negócio de vocês. Ah. Beijo. Sou louco. Sou louco mesmo. Louco. É meu sobrenome. Mentira. Não é não, gente. Não é não. Não é meu sobrenome não. Tá? Mas eu sou louquinho sim um pouquinho. Tá? Beijo pra todo mundo que tá vendo aqui. Já somos quase 300 pessoas ao vivo me vendo nesse programa. Eu tô muito mega emocionado aqui. Ó. Coração tá... Meu. Sério. Vocês não estão entendendo. Eu tô me controlando pra não chorar de emoção com vocês. Me controlando. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito emotivo com alguns assuntos. Tia Silvia. Beijo. Acabou de conectar aqui, ó. Beijo. Beijo pra todo mundo de Minas. Beijo pra todo mundo. Tô... Nossa, gente. Eu preciso tanto ir pra Minas e eu acabo não indo. Ai, correria, trabalho, saída. Eu tenho que gravar algumas coisas que eu tô gravando. Porque assim, pra quem não sabe, né, Brasil? A gente grava quando minha mãe não tá em casa. A gente grava o cheio de edito e deixa reservado ali, ó. Tá reservado. E aí eu vou lançando toda semana pra vocês. Tá bom? Gente, alguém mais quer fazer perguntinhas pra mim? Porque daqui a pouco eu vou estar desconectando. Tá bom? Do programa. Tá? Eu resolvi que eu vou desconectar às 10 horas da noite. Então, 10 horas eu tô desconectando. E você? Tem algum amigo aí? Chama pra ver o programa do Rick também. Vamos lá. Vamos ver esse programa. Claro que não é um programa que vai ter uma... Não é? Uma Anitta aqui do lado. Vai ter uma... Uma Pabllo Vittar aqui. Mas a gente tá aqui, entendeu? A gente não é um Pabllo Vittar, a gente não é uma Anitta. Mas a gente é o quê? O Rick. O Rickinho, pra quem gosta de falar. Entendeu? Gente, cadê as perguntas de vocês? Deixa eu subir lá em cima um pouquinho, rapidão. Tá? Pra eu ver as perguntas de vocês. Porque eu gosto de responder as perguntas de vocês. Gosto de... Vamos perguntando aí, gente. Pode perguntar que eu respondo tudo. Entendeu? Comigo não tem essa frescurite. Entendeu? Não é uma lata que nem eu tô na Fontenelle, mas a gente tá fazendo de tudo pra ser. Quem mais que tá aqui entrando? Tem gente entrando, mas eu não vou falar quem tá entrando, tá bom? Vou falar quem comentou o negócio aqui. Tá? Porque se eu ficar falando tudo no que entrou, gente, eu vou ficar um ano aqui falando quem entrou. E dá muito, dá muito trabalho pra falar quem entrou. Tá? Quem acabou de entrar, bem-vindo ao programa do Rick. Tá? Ah, esse é o primeiro vídeo do programa que eu vou estar lançando no YouTube pra vocês poderem me ver sempre, sempre, sempre. Gente, faz caras de bocas horríveis aqui. Nossa senhora, sabe por Deus. Gente, daqui a pouco eu vou estar desconectando, tá bom? Alguém mais tem pergunta pra fazer? Aproveita pra fazer essa pergunta. Se for muito íntimo, eu não respondo, tá? Já aviso já. Não respondo não, porque eu não gosto. Tá? Gente, como é que tá a novela? Me conta aí. Vocês estão vendo a novela? Porque eu não assisto, mas eu não sei. Só assisto por causa da tal da Ivana lá. Que todo mundo fala da Ivana, 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 Ivana. E eu acabo vendo alguns pedacinhos pra poder ver se tá tudo bem com a novela. Fora isso, tá tudo ótimo. Então vamos lá, pessoal. Sobe a hashtag Programa do Rick no YouTube, no Facebook, pra gente poder assistir. Toda quarta-feira, a partir das 21 horas, eu vou estar ao vivo. Mentira, não vou estar ao vivo, vai ser gravado. Mas eu vou estar postando um vídeo novo lá no meu canal no YouTube. E essa aqui é a estreia do programa. Então você que acabou de chegar, chega. Mas chega juntinho aqui comigo, porque está começando o programa do Rick. Mentira, já começou faz um tempinho já. Mas pra você, acabou de começar. Então nesse programa eu vou estar postando vários vídeos que eu gosto de falar. Tá? Se você tem algum assunto legal, que quer que eu fale, querido, manda mensagem pra mim pro inbox. Só você mandar, Rick, olha, eu quero muito que você fale sobre esse assunto. Eu vou avaliar o assunto. E se eu curtir, é óbvio que eu vou falar no programa do Rick. Tá? Deixa eu ver aqui quem acabou de entrar, gente. Não dá pra falar. Ah, e tem uma pessoa que eu tenho que falar que acabou de entrar? Porque a pessoa tava falando comigo pelo Messenger. e falou que quando eu estivesse ao vivo ele ia entrar. Tiago, ó, obrigado por você estar aqui comigo no programa do Rick. Tá bom? Obrigado mesmo. Ó, super beijo pra você. Rose, beijo. Beijo, beijo, Rose. Tá? Rose Trabacchini. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Tá? Numa chique, né, gente? Olha, Trabacchini. Pessoa chique. Aí o valor. O que mais, gente? Tem uma gente que entrou aqui e que eu queria falar que acabou de entrar, mas eu não consigo falar porque tem muita gente que acabou de entrar. Quem entra, a gente sai gente e aí eu não consigo ver. Tá? Eu não vejo quem sai, mas eu vejo quem tá entrando também. Tá bom? Ai, beijo. Beijo, Rose. Obrigado. Luciana, beijo, Lu. O que mais? Que aqui acabou de entrar. João Carlos, Renato, Renato. Ademar, obrigado. Cordeiro Evandro. Obrigado por estar online. Marcelo Vicente. Gente, olha, eu só tenho que agradecer a vocês do fundo do meu coração dessa live ter acontecido. Deu um problema técnico muito complicado no meu celular. Eu não conseguia entrar na live e agora eu consegui entrar nessa live pra fazer pra você. Porque é pra isso que serve o meu canal no YouTube. É somente pra você. Larissa, isso mesmo. Hashtag Programa do Rick. Bora postar no Facebook. Hashtag Programa do Rick pra o pessoal poder visualizar o vídeo. Tá? E como eu disse, quer participar? Meu, manda inbox pra mim, entendeu? Vamos gravar juntos. A gente grava aqui na minha casa. A gente grava na sua casa. A gente grava no parque. A gente grava. Porque eu quero você participando desse programa. Tá bom? Gente, tá acabando o meu tempo. Só tenho dez minutinhos aqui pra ver vocês. Tá bom? Dez minutinhos pra interagir um pouquinho com vocês. Eu queria poder ficar muito tempo com vocês. Conversando com vocês. Mas não dá pra eu fazer isso. Infelizmente, não dá pra eu fazer. Mas eu queria muito. Assim, muito, 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 muito. Mas um dia eu vou fazer uma live de uma hora. E eu quero fazer essa live. E vou gravar essa live pra vocês verem como é que é a interação. Porque eu quero ver o que eu... Se eu conseguir fazer, eu quero ver vocês... O comentário das pessoas passando na tela também. Porque é bem legal fazer isso também no YouTube. Mas eu quero fazer uma live no YouTube, tá, gente? Lá no YouTube. Então, assim, se você não se inscreveu, corre lá. Coloca, sabe aquela lupinha ali de pesquisar que você vai pesquisar um vídeo? Só colocar programa do Rick. Desce um pouquinho pra... Sobe. Sobe. Você sobe um pouquinho pra cima. Sobe um pouquinho pra cima foi ótimo, né, gente? Meu Deus. Você sobe um pouquinho, já vai aparecer o meu canal ali com um diamantezinho. E você já se inscreve. Não esqueça. Se inscreva no canal. E ative o sininho, tá? E detalhe, assim que lançar esse vídeo, corre lá pra você ver, porque é óbvio que eu falei o seu nome aqui. E aí você já compartilha nas suas redes sociais. Comenta, curte, dá like. Meu Deus. Faça o que vocês quiserem lá no meu YouTube, porque lá vocês podem. Olha que legal. E sem falar também que, além de vocês poderem, vocês ainda vão poder participar do meu programa quando vocês quiserem. É só a cor de a gente combinar de se gravar. Tá bom? Gente, então, olha, tá acabando. Falta nove minutinhos aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre o programa. Tá? Então, alguns assuntos, algumas pessoas já mandou pra mim que é polêmica. Quer saber da minha playlist de celular? Eu vou estar fazendo a minha playlist de celular. Só que eu vou fazer do Spotify, porque eu uso Spotify. É, agora eu tô usando Spotify. Ai, só por Deus. Mas, vamos ver. Eu tô gostando um pouquinho do Spotify, né? Tão ruim, não. Mas eu tô ouvindo, como eu disse, eu tô ouvindo algumas bandas bem diferentes. Tá bom? Marilene acabou de entrar e Leandro acabou de entrar. Leandro é meu primo. Marilene trabalhou comigo. Beijo pra vocês. Tá? Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao programa do Rick. Tá acabando. Falta só... Ai, meu Deus. Oito minutinhos pra acabar. Oito. Só oito minutos pra acabar o programa do Rick aqui. Mas eu vou estar muito em breve, logo, logo, aqui gravando pra vocês uma live bem legal pra gente poder conversar. Tá bom? Lógico que é a primeira live, então o pessoal fica meio canhado, não manda muita coisa e manda e eu não consigo ver. Porque eu também não sabia como mexer nisso aqui. Olha, foi complicado hoje pra eu conseguir entrar nesse Facebook. Porque eu tô acostumado a fazer live no Insta. E aí o Facebook muda muita coisa que é bem diferente. Cíntia! Acabou de entrar? Cíntia acabou de entrar. Cíntia acabou de entrar. Gente, esqueci de alguém que entrou aqui e eu não falei. Luiz Felipe acabou de entrar também. Então, gente, ó, falta somente sete minutinhos, tá? Pra eu parar de falar com vocês. Que triste. Cíntia! Beijo! Saudades também! Precisamos combinar de se ver o mais breve possível. Tá? Gente, eu ia mostrar alguma coisa pra vocês, mas eu não posso mostrar ainda. Eu mostro no programa pra vocês verem. Gente, eu juro pra vocês que por mim eu fazer programa ao vivo todos os dias. Toda quarta-feira eu queria fazer ao vivo aqui pra vocês. Seria muito mais interessante, muito mais interativo. Ia ser um dos YouTubes que ia estar sempre ao vivo. Mas eu não consigo fazer. Infelizmente ainda. mas eu quero um dia fazer de toda quarta-feira estar ao vivo com vocês. Nossa, seria meu sonho fazer um programa ao vivo. Nossa, a gente ia falar muita coisa legal. Leandro, abraço rico, sucesso pra você. Obrigado pra você também. Meu primo Leandro acabou de mandar mensagem, gente. Então vamos lá. Volta... Ai, meu Deus. Seis minutos. Nossa, apareceu na contagem regressiva pra final do ano, né? Tipo, o pessoal fica louca. Assim, tipo, 10, 9, 8. Ai, só por Deus. Tava falando de estar chegando no final do ano, né, gente? E o mundo não ia acabar? Mas não era nesse mundo acabar e não acabou. Né, gente? Mas fazer o quê? Quem mais que acabou de entrar aqui? João Marcos, beijo. Acabou de entrar. Ai, gente. Eu queria tanto poder acompanhar vocês. Quem mais? Maria Socorro, beijo. Obrigado por estar aqui no programa do Rick. Raquel, quanto tempo, Raquel. Beijo, Raquel. Seja bem-vinda. Gente, ó, tá acabando 5 minutinhos. 5 minutos pra acabar o programa do Rick. E você, que tá desde o começo da live e tá me vendo lá do início, manda uma mensagem pra mim pra eu ver que você é uma das pessoas que tá me vendo desde o primeiro vídeo. Desde a primeira palavra. Né, gente? Desde a primeira palavra. Aí, ó. Né? Quem mais que tá aqui? Alguém deu um like ali que eu não vi quem que é? Que não dá pra ver. É muito rápido o negócio aqui, gente. É muito rápido esse negócio aqui. Não dá pra ver nada. Gente, que loucura. E o pessoal tem certeza que eu tô tudo vendo na novela das 8. Tô tudo vendo na novela das 8. Óbvio, né? Vamos lá. Gente, então vou ficando por aqui. Faltam somente 4 minutinhos pra gente encerrar o programa. Tá bom? Então, mais uma vez, não esquece de escrever no programa do Rick. Gente, é tão de graça fazer isso. É muito rápido fazer. Só você entrar lá no YouTube, acessa seu YouTube, coloca na lupinha programa do Rick. depois você colocar o programa do Rick. O Eberson. O Eberson, bem-vindo ao programa do Rick. Bem-vindo aqui. Estou aqui no celular só pra te ver. Ai, que linda, Cíntia. Beijo, Cíntia. Muito obrigado por estar aqui me vendo. Adoro você. Então, assim, você ainda não se inscreveu no programa do Rick? Meu, é super fácil. É de graça. Pega seu YouTube, coloca na lupinha programa do Rick. Você vai encontrar o meu canal com desenho de um diamante escrito programa do Rick. Aí você vai lá, clica, abre-o, se inscreva. Olha, você não pagou nada pra fazer isso. Olha que legal. Cauê Paiva, bem-vindo. E Tamar também. Gente, eu queria poder falar todo mundo que está ao vivo me vendo. Gente, acabou a novela das oito? Porque o pessoal está tudo entrando. Deve ter acabado a novela das oito, né? Porque o pessoal está tudo conectando e eu tenho que desligar. Ai, que triste deixar vocês. Ai, que ódio deixar vocês. Eu não queria deixar vocês. Eu juro que eu não queria deixar vocês. Mas eu tenho que deixar porque amanhã eu acordo cedo pra ir trabalhar. e eu não trabalho só com o YouTube, tá, gente? Também trabalho numa empresa que eu amo trabalhar lá. Pra quem não sabe, Magazine Luiza. Vem ser feliz. Vem. Tá? Mas eu não uso esse slogan pra mim não, tá? É deles. Meu slogan eu não tenho ainda. Tá? Gente, agora vamos lá. Aproveitar que vocês estão aqui ao vivo, tá bom? Que nome vocês querem que eu use pra vocês? Eu pensei em alguns aí, ó. Eu pensei em chamar vocês de Riquitos, Riquetes, e teve mais um. Ou Ricuxos. Quais os três vocês preferem? Riquito, Riquetes, ou Ricuxos. Mandem pra mim aqui, que daí eu vou gravar o vídeo e a partir de então eu vou começar a chamar vocês de Oi! e o nome de vocês que eu não sei qual que vai ser. Tá bom? Não sei qual que vai ser. Tem gente que tá entrando ainda pra me ver. Tá bom? Fábio, acabou de entrar. Mano, é nóis, parça. Parça de trampo, Fábio. Lá da Magazine, tá, gente? Não aqui do YouTube. Aqui do YouTube é outras pessoas que fazem parte comigo, que trabalham na minha equipe. Tiago, bem-vindo. Olha, a Cintia mandou Riquetes. Gente, vocês acham legal chamar vocês de Riquetes? Pensem bem, ó, Riquetes? Será? Hum, não sei não, hein? Vamos ver aí, ó. Bora votar. Que nome vocês querem que eu chame vocês? Riquetes, Riquitos ou Ricuxos? Bora votar. Vamos ver qual que vocês falam. Ô, Fábio, é nóis, filha, é nóis. Raquel. Mano, já colocaram aqui, ó, o pessoal tá querendo chamar vocês de Riquetes. Meu, mas não vai librar muito Chacrete, não? Não sei. Riquetes? Não sei. Porque eu tenho que pensar também que vai ter homens também, né, gente? Mas o Riquetes foi uma ideia de uma amiga minha que falou isso. Ela falou, coloca Riquetes porque é legalzinho. Gente, eu tô mexendo na câmera aqui porque eu tenho que me arrumar. Então, vamos lá, gente, bora votar. Que nome vocês querem que eu chame vocês no meu canal no YouTube? Principalmente vocês. Eu não considero vocês como fãs, eu considero vocês como amigos. Então, vamos lá. Riquetes, Ricuxos ou Riquitos. Que nome vocês querem que eu chame vocês no meu canal no YouTube? Tá? Porque daí o que acontece? Quando eu for gravar, eu vou chamar vocês por esse nome. Tá bom? Gente, minha prima acabou de conectar. Vamos lá. Queria ser riquinho. Riquinhos? Chama vocês de riquinhos? Olha a quarta opinião aí, ó. Olha que legal. Gente, está subindo as pessoas que estão me vendo. Beijo, muito obrigado. Bem-vindos ao programa do Rick. Estamos aqui para conversar, para saber de tudo que vocês querem nesse programa novo que eu vou lançar a partir da semana que vem. Esse é o primeiro vídeo e semana que vem eu vou estar começando a lançar os vídeos gravados. Tá bom? E como eu disse que eu ia participar do programa do Rick, é só você mandar beijo. Manda mensagem para mim por inbox no Insta, no Face, no Snap. Manda mensagem. Prima, beijo. Boa noite. Tá? Prima Karina, beijo, beijo, beijo para todo mundo aí de Cambuí. Tá bom? Ah, para quem não sabe, eu sou mineirinho, Vi. Sou mineirinho. Mineirinho, mineirinho, mineirinho. Adoro ser mineiro. Então vamos lá. Que nome vocês querem, gente? Olha, eu tenho dois votos aqui para riquetes e um para riquinho. Tá? Que nome você quer que eu chame você? Tá? Que nome? Bora lá. Bora votar. Entendeu? Que é o Riquitos, Riquetes, Ricuxos e Riquinhos. Bora mandar mensagem aí. É, Riquinhos seria legal. Oi, Riquinhos. Vai ser interessante chamar de Riquinhos também. Quem mais mandou mensagem aqui? Gente, eu queria tanto ler para vocês as mensagens. Queria muito ler. Muito, 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 muito bem-vindos. Eu não vou cansar de falar bem-vindos para vocês nesse programa. Muito bem-vindos ao programa do Riqui. Bora se inscrever? Não se inscreveu ainda? Se inscreve lá no YouTube. Corre lá. Programa do Riqui. Muito fácil, prático e de graça, gente. É de graça se inscrever, tá? Quem mais? Aqui, acabaram de mandar mensagem, mas pode ser Riquitos. Pode ser Riquitos. Gostei também, Riquitos. Oi, Riquitos. Aí, toda vez que eu for fazer uma live, eu mando Riquito para vocês. Falou, Oi, Riquitos. Vamos lá. Quem mais mandou mensagem aqui? Gente, quem está assistindo, manda mensagem para mim, para saber que você está me vendo, porque eu consigo ver que você está assistindo, mas eu não sei se você ainda está online e eu te mando mensagem e você não está vendo. Olha que legal. Quem mais que está aqui? Cinquenta pessoas reagiram a esse vídeo. Olha! Que legal. Cinquenta pessoas já reagiram. Só que apareceu ali em cima um monte de gente que eu não vi quem que era. Gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Eu falei que ia encerrar dez horas. São dez e dois. Olha para você ver como eu amo ficar com vocês. Amo ficar com vocês aqui. Não quero sair. Não quero abandonar vocês. Mas eu vou ter que abandonar em algum momento aqui. porque eu vou abandonar. Então esperem. Muito em breve. Eu quero fazer vídeos ao vivo toda semana com várias novidades. Espero eu conseguir fazer vídeos ao vivo. Porque depende de iluminação, depende da internet, depende de tudo para ficar muito bom. Mas se tudo estiver bem, vamos ver. Talvez eu consiga fazer vídeos ao vivo toda quarta-feira. E aí vamos focar também sobre os famosos. Vamos falar sobre filmes, sobre futebol. Eu não entendo muito de futebol. Mas vamos falar sobre todos os assuntos porque o público merece tudo e todos. Entendeu? Sem exceção. Gente, então, olha... Ai, que triste, irmãos. Ai, meu Deus. 150 pessoas e estão me vendo aqui agora. Então, olha... Super beijo para vocês. Gente, se vocês estão entrando, eu estou indo embora agora. Real. Preciso ir embora. Preciso descansar. Acordei muito cedo hoje. Tá? Então não se esqueça. Boa noite, Fábio. Tamo junto. Amanhã é nóis. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Vem. É o trabalho onde eu trabalho, tá, gente? Além do YouTube também. Larissa, boa noite. Beijo. Obrigado por participar da minha live. E mandar várias sugestões. Gostei da playlist. Vou gravar. Pode ficar com certeza que eu vou gravar em breve e vou estar postando no YouTube. Tá bom? Gente, vou me despedindo de vocês. Tá bom? Super beijo. Ai, que saudade que eu estava de vocês. Ah, isso mesmo. 10 milhões é pouco. Mano, o dia que eu chegar em 10 milhões de inscritos no meu YouTube, eu choro. Choro em frente à câmera para vocês verem a emoção que eu vou estar. Ah, eu estou quase chorando aqui só de vocês que estão falando comigo. Imagina eu fazendo 10 milhões. Beijo, prima. Beijo. Para todo mundo, beijo. Gente, então eu vou ficando por aqui. Tá bom? Eu vou fazer que nem eu faço no YouTube. Para quem está acostumado a me ver no YouTube e não tinha visto meus vídeos antes, mas agora vai começar a ver. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando vocês aí. Como sempre. Agradeço muito vocês terem participado dessa live. Não se inscreveu ainda? Corre no YouTube. Se inscreva no programa do Rick e ative o sininho para receber todos os vídeos que eu vou estar postando. Chama a Laura para gravar. Vou chamar a Laura para gravar sim. Com certeza. Ela vai gravar comigo aqui. E vai ter baby dia também. Vamos soltar vários podrezinhos ali na internet. Tá bom? Gente, então eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando vocês aí. Como sempre, agradeço muito as visualizações, os contatos, as mensagens que estão mandando aqui agora. As vibrações positivas para mim que o pessoal está mandando aqui em relação ao meu canal novo. Tá bom? E como eu sempre falo para vocês, o meu canal não é feito para mim. Ele é feito para vocês. Tá bom? Então super beijo. Vou ficando por aqui. E... Ai, gente, eu não quero ir embora, mas eu tenho que ir. Tá bom? São 10h05. Eu tenho que ir embora. Então, ó. Aquele super beijo para todo mundo. Como sempre. 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 Acho digno! Tchau, gente. Até a próxima live. Muito em breve. Tchau.